Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tentar pegar aqui de longe. Descei a casa amarela aqui. Tá. Marcou o cara na esquerda. Como eu falei. Tem cara na esquerda aqui no 60. Tem? Na casa com vocês ou não? Não. Negativa do 60. Tá vendo aqui comigo? Vocês vão pegar os caras tudo descendo e eu vou pegar eles costas. Entendeu? Eu marquei. Eles vão já sair. Eu não vou nem exportar nada. Tô mirando por aí. Tá. Ele já tá pegando carro verde. Quatro caras. Tudo no carro. Estão só esperando a save bater pra ir. Tá trocando aqui de novo. Acho que é briga longa. Vamos lá, velho. Olha, eu usei fogueira sem querer. Tá trocando com força aqui na aberta. Tentar pegar aqui. É bom. Bora. Vamos lá. Tem chupeta agora? Tenho. Vamos tentar voar em cima daquele bagulho lá. Pra lojinha lá. Até os caras tudo são do lugar. Tem que ser rápido. Toma aqui. Ah, tá. Não, tá. Boa. Viu lá. Pode jogar solto. Tá, derrubei dois aqui comigo. Tem. Chega ali embaixo do meu. Não, velho. Tô aqui em cima. Pegaram minha kill, mano. Olha pro... Eu tô tranquilo aqui, TH. Tô segurando os caras bem. Eu não sei na prática, velho. Tem um cara... Não, é 195. Segurecinho, segurecinho. Vai cair na batalha. Boa. Não, velho. Tem uma escada no jade do esquerdo. É do 95, eu acho que. Quebra gelo, quebra gelo. Mano, não tenho visão mais de ninguém. Embaixo de vocês, tropa, esquadro. Tem, tem, pega. Tem ali. Gelo? Não, não. Tá dentro da cidade. Com vocês. Fica, rapaziada. Comigo, 160 já. Tá. Fica comigo, rapaziada. Desci 160. Atrás do 100 no verde. Vou descer aqui na cidade. Tomei na direita o que o Bruce falou. Um lugar que fez com o caderno. Esse cara não viu se derrubar. Não, não. Tem um lugar que fez. Estou chegando comigo. No meu pé, no meu pé. Esses caras do gás morrem. Morreu. Morreu. Basta vocês agora. Ele mesmo. Onde está? É gostado. Foi, velho. Tá no trenzinho. Basta vocês. Dentro do trem. Do lado agora, de fora. Com você, Bruce. Comigo, comigo. Cravei você, Bruce. Fica aí. Cheguei agora. Eu ganhei nele. Onde ele não? Não gosto. Drobei. É, você eliminou. Só vem esse aí. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Calma, corran. Calma, dois. Eu te errei, dois. Acabou. Esse cara aí se eliminou, foi? Não, eles me aguentam agora. Ah. Derrubei ele, matando na bomba. Sem pisando o outro. Puxi. Janks. Cama. É, ou está em cima aí, ou está aqui comigo. Eu pego vocês. Eu pego vocês. Está em cima. Botar um ainda, botar um ainda. Acabou, jorra. A velhinha embala. Foda aí, bala. Top 1 com... Que skill? Estou aberto, velho. Mano, mano, 1 e 5. De boca não. 3. 2. 2. Eu peguei um. Eu peguei um peito nele. Fudei. Caiu. Dá para salvar. Pessoal, mira para não passar. Bora, não passar para salvar. Me dá isso aqui. Vai acabar o outro não salvar. Um tirou o outro não salvar. Vai acabar a Sony. Boa. Já vem, já vem. Vamos ver. Tem que finalizar, viado. Acabou. Deito, ju. O outro vai para a loja, dá para comer. Nossa, não pode dar salva. Acabou. Entra. Deito, deito, deito. Acabou no próximo também. Me encoste, deu tudo no morro comigo. Outro squad inteiro. Pedrão, deu uma marca. Vê se esse cara tem moeda, velho. Precisa vai logo. Não, eu tenho três moedas. Eu tenho três. É honesto. É esquerda, esquerda. Tem que cortar esse cara. Tem que cortar, tem que cortar. Ah, vem. Tem que deixar o Guarita na casa. Provei esse marcado próximo. Vamos lá. Mais um, 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 mais um. Vem, Vinícius. Você vai, você vai, você vai. Tem, 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 tem cara. Tem outro aí que está chegando. Ano 50. Já, já, joga, já, joga, bruxo. Estou salvando. É o último. Está salvando, está salvando. Para nem para rilar, galera. Vem. Vou fazer um drone fazendo. Tem cara tirando aí. É Guarita? Não. Até me encontrei na minha frente. Olha só. Só ver. Já, já, já. Já, 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 roxo. Perdão, perdão, perdão. Vou derrubar o marcado. Vou derrubar o marcado. Você quer agora? Está salvando, já. Não, não é entendente. Está aqui, cara. Vou manter aqui mesmo. Como é que eu ia? Vou usar o mandraka ali, mano. Onde? Marca. Gente, factório. Muito caro, velho. Nove caras. Caralho. Muito curto. Olha a direita aí. Dez cara, meu. Eu vou dar 10 caras. Cara embaixo de mim, tá? Em cima de quem? Em cima. Dá um tiro, cai na bola. Cara onde? Ah. Ele está de a de um, pior. Vai dar a cara, né? Não abre não, TH. O cara vai na esquerda, velho. O cara vai ficar de um. Bota o DC. Ele vai querer te rushar, velho. Vai perder as bain, tira. Vou pegar já. Vou pegar. Vamos jogar a minha esquerda. Vou pegar também. Bora, espera. Tem muita troca aí dentro. Eu perdi, perdi. Eu perdi, perdi. Eu perdi, eu perdi. Eu perdi, eu perdi. Eu perdi, cara. Só não entra na trocação. Acho que acabou a troca de essa. O cara voando a direita aqui, tá comigo? Onde eu marquei. O squad inteiro voando. Tudo na guarita. Vou voltar, Tenga. Pera, esse cara com... Eu voltei os caras tudo. É uma negativa da guarita. Uma L. Negativa, negativa. Isso. Mas é boa não ter limpa dentro, velho. Aham. Bora, então. Vem, vem, vem. Deu bem. Tá na loja aí. Percebe aí. Um squad completo. Mata um trem. Voltei, Zé. Voltei, volta, volta, volta. Tá com sua, Tenga. Nem que não entrar. Vou botar um coqueiro aqui. Coqueiro, tem na lado ou não? A lado comigo que tem. Zero na hora. Quebrando o cheiro. Tá, vai vim aí pro chão, olha ali. Do lado direito. Devolve nós. Deixa o velhinho dos caras. O velhinho. Devolva, pôr o relâcho. Tô dando, dando pro lindinho. O lugar que eu tiro direito aí. Recuando. O lugar que eu tiro direito aí, não sei, mas tá recuando. Aí não é aberto. Tem no chão. Peguei. Vou botar essa pedra aqui, é safe, velho. Não, não sei se não. Quase e três, marcado. De quatro, eu tenho marcado. Fica direito, eu tiro o meu. Vou botar negativo, vou botar negativo. É isso, bota ele na pedra. Vai, vire. Chegando. Vem, fiche. Abaixo, tem um cara guarito agora. Eu não, eu não. Cinco, eu tenho marcado, positivo. Tô contigo. Vai, gente, eu tô no marcado. Mediop, tá? Agora eu fico cortando a pedra, pê, fico corta. Tem ninguém pedra, velho. Tem sim. Tem. Conheço. Revisão. É um rush. Não, eu fico cortando. Fazer o escalê, Gohan. Fazer, fez. Eu fico rapazando os caras. O rush é a mim. Tem que ser até cair? Relaxa. Cair, velho. Boa, maço. Vou parar pra dar uma rilada. Chuveirinho, tô mais rilada. Chuveirinho, tô mais rilada. Lá fora. Lá fora. Eu tenho que ter um marcado à direita. Descubra, tem uma rilada no mercado. Chuveirinho, esse lá esquerdo. Tem, mano, muito mais comigo. Vai, cara, da direita, marcado. O cara vai salvar ele já. Tem que salvar. Bruce, não tem de você aqui. Tá bom já. Sem vida, sem vida, sem vida. Tem 41. Tem que salvar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Escalhe. Vai ser marcado. Vai cair comigo aqui. Tá bom? Tá, tá. Minuto em lado. Pô, acabou. Boa rapaziada, caralho. . 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 um tiro se vocês vão jogar na porta joga para negativo que tem visão esquerda comigo tá quase tá bruxo tem que e dois caras e e e e e e